Estava revendo coisas passadas Encontrei um lencinho seu Estava ainda molhado de pranto Da hora do nosso adeus Não suportando a sua ausência Chorei baixinho, cheio de dor Sentindo a alma envelhecida Desenvendido do seu amor Reli as cartas sem esperança Beijei a flor que você me deu Enxuguei o pranto que derramava Quando beijava o lencinho seu Música Estava revendo coisas passadas Encontrei um lencinho seu Estava ainda molhado de pranto Da hora do nosso adeus Não suportando a sua ausência Chorei baixinho, cheio de dor Sentindo a alma envelhecida Desenvendido do seu amor Reli as cartas sem esperança Beijei a flor que você me deu Enxuguei o pranto que derramava Quando beijava o lencinho seu Música Legenda Adriana Zanotto